Receita de sopa com caldo de carne Você vai usar a tempera, aqui eu vou usar a salsa e aqui o tempero de carne 3 colheres de fubá 400ml de água 1 colher, meia colher de sal, porque já vai ter o sal do caldo de carne Aqui ó, estou colocando a água, que é pra esquentar, pra eu fazer a sopa Então, a salsinha, a metade eu vou colocar picadinha, a outra eu vou colocar na sopa pronta Você pode colocar também na sopa, a hora que for ao fogo, pra meia colher, uma pitadinha Ou meia colher de manteiga ou margarina Aqui eu já estou colocando margarina Vou colocar também o tempero Tempero E o caldo de carne Deixa eu ferver aqui com a salsinha ou tempero que você usar Coloca essa pitadinha de sal que eu acabei de colocar E em seguida, eu vou colocar o fubá Pra poder finalizar já rapidinho a sopa Se precisar, pode acrescentar um pouquinho de água Igual aqui, eu estou colocando um pouquinho Porque depende do fubá Um fubá é mais fino, o outro é um pouco mais grossinho Aí a gente pode acrescentar um pouquinho de água Aí agora já está pronta, eu já vou colocar pra servir Aqui já estou colocando pra servir Agora já está pronto pra servir, acompanhado com o pão caseiro Inclusive a receita do pão caseiro está aqui no canal Luciano Olímpio Inscreva, compartilha Até mais, obrigada Tchau 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 Tchau